O que é isso? Isto é o Pedro. O Pedro está aqui. O que é que é possível? É tão cinzenta a Alemanha Mano, e a qual? É a saudade da manha O que é isto? E o verão nunca mais vem Pai, eu não vi nada. Eu não... Quero ir para casa Embarcar num golpe de azar Pisar a terra Ai, mano, tão comovido. Tão bom. Que a noite já vem vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Pisar a terra em brasa Que a noite já vem vem Então, meninos, carreguem! Quero voltar para os braços da minha mãe Epa, eu tô párvulo Quero voltar para os braços da minha mãe Hum... Je não leja tanta Marisa Hum... Ai... Não foi dessa, não é? Olá. Eu já estava para cumprimentar o Olá Pedro. Não vou chamar cópia, é como se fosse original. E de certa forma conseguiste dar um toque de ti na música, uma música muito bonita. Todos nós aqui estamos a nos morder. Eu acho que estou a dormir, sinceramente. Eu acho que até o público, a plateia deve estar a dizer, mas estes gajos, tirem o que eles têm nos ouvidos, por favor, a produção, tirem-nos. Mas contudo, Pedro, o talento que tu tens... É Miguel mesmo. Miguel, Pedro, opa. É a voz. Contudo, Miguel, não precisas de nós os quatro para te dizer que tu tens um grande dom, um grande talento e vais longe de certeza absoluta. Obrigado. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Beijinhos. Claro, desculpa. Fizemos porcaria. Fizemos. Fizemos. Fizemos.